Pera aí, pera aí, pera aí, bora Não tente me seguir, que você não vai conseguir Então segue o plano, eu tô com meu mano É tarde pra tu fugir Ei mano, não corre, se acalma Vê se aguenta essa carga Minha gangue esmaga Nós somos barra pesada Aperta, dá braba Que pra nós não dá nada Eu sou o fogo na brasa Sem freio nada me para Não para, tô sem freio, sem medo Não me tire o sossego Mano, eu vim do gueto Disse eu bato no peito Mantendo o meu respeito Aumentando muito o meu conceito Sem espaço pra erro Ideia de peso, esse é o nosso jeito Me preparei, tô armado Coloco os brabo, não tem boato Queimo o assalto, louco brisado Faço até merda, se tô bolado Dá pra ver daqui, ok Vai subir, eu sei Eu fugi, brindei Ok, ok, aplausos pro rei Eu e meus mano viemos do gueto Nos tomo armado, treinado sem medo Eu e meus mano viemos do gueto Nossa bata, dá셔서 sossego Só bala na agulha, descaiga o dedo Não passa nada na minha frente que eu não vejo Eu nasci pra conquistar, mas minha vida peleje Eu vim pra ganhar o mundo e o que quer que seja Eu vim pra ganhar o mundo e o que quer que seja Eu vim pra conquistar, mas minha vida peleje Eu vim pra ganhar o mundo e o que quer que seja Não há nada que me abala ou me enfraqueça É o céu, é o céu, é o iluminado Tô me chegando pesado pra tomar de assalto Fazendo barulho onde passa, tô voando alto Fazendo barulho onde passa, tô voando alto Eu faço o que eu quero e ninguém me diz o contrário Eu vivo a vida sem limite, mano, e eu não paro Tô alcançando um alto nível, mas em lá de baixo E pra chegar onde cheguei, eu penso que fui pago E dar nada pra nós cida é muito pouco Meus mano aqui são tudo bicho solto Pra tentar com algum de nós tem que ser louco Nós cortamos peças que disparam fogo E dar nada pra nós cida é muito pouco Meus mano aqui são tudo bicho solto Nós cortamos peças que disparam fogo Sim, cortamos peças que disparam fogo Eu e meus mano viemos do gueto Nós tomamos armado treinando sem medo Se tenta cor de nó tiramos de sossego Só baila na agulha e descarrega o dedo Não passa nada na minha frente que eu não vejo Eu nasci pra conquista, mas vindo a peleje Eu vim pra ganhar o mundo e o que quer que seja Não há nada que me abala ou me enfraqueça Eu e meus mano viemos do gueto Nós tomamos armado treinando sem medo Se tenta cor de nó tiramos de sossego Só baila na agulha e descarrega o dedo Não passa nada na minha frente que eu não vejo Eu nasci pra conquista, mas vindo a peleje Eu vim pra ganhar o mundo e o que quer que seja Não há nada que me abala ou me enfraqueça Ei